E o jornalista da Fórmula 1 que acredita que a Red Bull não foi punida devidamente por ter violado o teto orçamentário na temporada de 2021 da Fórmula 1? É, já tem quase um ano que foi gerado toda essa polêmica e vira e mexe e vem à tona novamente. Mas por que será que esse jornalista acredita que a punição foi branda demais para a Red Bull? Bom, vamos explicar rapidamente aqui nesse vídeo e depois quero que deixe a opinião de vocês aí nos comentários. O jornalista da Sky Sports, o Ted Crafts, que tem anos de experiência cobrindo a Fórmula 1, comentou que a punição da Red Bull por ter violado o teto orçamentário não foi uma punição exemplar e que isso não afetou a equipe. Tudo começa quando o chefe da equipe Red Bull, o Christian Horner, informa que eles já vão começar a pensar no carro do próximo ano, e isso durante uma entrevista à Sky Sports. Como os regulamentos técnicos da Fórmula 1 vão permanecer os mesmos até o final da temporada de 2025, a equipe Red Bull pode continuar desenvolvendo tanto o carro desse ano como o carro do próximo ano, afinal, é praticamente o mesmo carro. E é aí que o jornalista acredita que a punição não prejudicou em nada a equipe. Com menos tempo no túnel de vento, essa foi uma das punições, a Red Bull nem precisaria se preocupar com isso, já que segundo o jornalista, tudo virou um ciclo virtuoso. Ou seja, se eles têm um carro bom nesse ano, no próximo ano, o carro continuará bom, mesmo não tendo muito tempo no túnel de vento. Então, para o Ted Crafts, a Red Bull acabou não recebendo uma punição exemplar, que isso não fez a equipe se preocupar por ter ultrapassado o teto de gastos na temporada de 2021 da Fórmula 1. Bom, e aí, vocês concordam com o jornalista e acham que a punição que a Red Bull recebeu foi leve demais? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Lembrando que a fonte desse vídeo vou deixar no comentário fixado, então só clica lá para saber um pouco mais a respeito. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! Tchau!